Música Caminhando para o fim do jogo, 3 para o Vasco, 1 para o Nova Iguaçu, esse é o Edmar Levanta a jogada na ponta esquerda O Sanches pega O Vasco tentando dos últimos ataques nessa primeira etapa com o Edmar O Nazário foge, o Raniel também, ele estica a bola no Nazário, não tem impedimento o Nazário não, hein? Tocou para o Raniel Desse o Vasco de novo na canhota, Gabriel O Derek O Flamengo vai vencendo o jogo, o público tem no Item do, grocery já chega, tem emp政治 do Samuel, o Flamengo vai vencendo o jogo, o Flamengo tem retorno, aqui mesmo com Maracanã Música Passa essa bola para Vaguinho Veja o Azeren, cidadinha Dois em cima dele, chega Edmar, trava E sede lateral para o time da casa Toca de lado Aí o GG Ajeitou, tentou a fita O Bernardo ganha o lateral Alguns metros à frente Música 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 Música